O que é mais legal do final dentro do carro? O seu é em outro lugar Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Não se aborreça, bolso da cabeça grande Você vem não sei de onde, briga que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enchi sua mamadeira, mamamai outro lugar Não se aborreça, bolso da cabeça grande Você vem não sei de onde, briga que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enchi sua papadeira, que ela vem comigo, mamai Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar O meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Não se aborreça, bolso da cabeça grande Você vem não sei de onde, briga que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enchi sua mamadeira, mamamai outro lugar Não se aborreça, bolso da cabeça grande Você vem não sei de onde, briga que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enchi sua mamadeira, que ela vem comigo, vai, vai, vai Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Me chama o gangue do samba Aqui, só a galera, quero ouvir Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar O meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Quero ouvir, vai, vai, vai Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Eu me chamo o gangue do samba Aqui, só a galera Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Me chamo o gangue do samba Aqui, em qualquer lugar Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Eu me chamo o gangue do samba Aqui, olha a viola, olha a viola Vamos lá! Samba, quebra, sigo, e vai Tá bonito, tá bonito lá Samba! Olha a quebra, beijo! Alô, gangue do samba! Alô, Brasil! Ei! Sim, mano! Samba! Quebra! Siga! Sim, mano! Aplausos